As imagens contidas nesta matéria pertencem a rrautosantigos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre comprar fusco usado, da alegria à tristeza, em apenas um negócio. O Besouro, sem dúvida, é o mais procurado no mercado de carros antigos, tanto pelos fãs do modelo, como por colecionadores e lojistas de clássicos. Mas para quem não conhece bem o mercado, pode não ser um bom negócio. A grande questão é onde e de quem você compra o seu fusca. Comprar um besouro direto das mãos de um proprietário que usa o modelo no dia a dia, o que tem o carro parado na garagem por muito tempo, nem sempre é a descoberta de um tesouro perdido. Negociação de pessoa física para pessoa física pode envolver muitos riscos. Não que negociar com colecionadores e lojistas de clássicos seja uma ação 100% segura, mas existem algumas diferenças que podem favorecer um novo comprador. Quando a compra é realizada direto com o proprietário, pessoa física, em muitos casos o próprio dono do carro, não tem muita noção da condição real da estrutura do veículo, ou já rodou dezenas de milhares de quilômetros e ainda acha que seu fusca é uma verdadeira preciosidade. Como já citado em outras matérias do motor tudo, levar um profissional que conheça bem toda a parte mecânica e estrutural de um carro antigo é fundamental, além de uma pesquisa bem detalhada da documentação e dos antecedentes do veículo. Caso algo aconteça de errado, as brigas na justiça para ter seu dinheiro de volta ou reparo financeiro pelos problemas que o carro venha apresentar após a compra pode levar anos para ser finalizada. Já compra direto com lojistas e colecionadores, principalmente com CNPJ, a segurança fica maior. O comerciante ou colecionador tem o nome do seu negócio azelar e normalmente negocia em veículos com a estrutura intacta e com o conjunto propulsor em boas condições, como exemplar da matéria. Quando o lojista ou colecionador tem um veículo na mão que apresenta algum tipo de problema, normalmente é avisado no ato da negociação ou já no anúncio do carro. Isso evita desconfortos futuros para ambas as partes. De uma forma ou de outra, para comprar Fusco usado, tanto de pessoa física como de profissionais do segmento de carros antigos, é indispensável sempre levar um profissional que entenda do assunto. A unidade da nossa matéria, o Fusco 1200 do ano de 1965, é um bom exemplo. Apresenta pequenos pontos de corrosão no para-choque dianteiro, mas que antecipadamente foi informado no anúncio do veículo. No restante, o veículo estava intacto. Desempenho do Fusco 1200 no ano de 1965. O conjunto do projeto era relativamente eficiente, considerando a tecnologia da época. Em curvas de alta, com piso molhado, era sempre bom o motorista ficar atento às saídas de pistas. Em reta, se mantinha estável em velocidades até 80 km por hora. A ficha técnica do exemplar da nossa matéria, como já citado, é um Volkswagen Fusco 1200 do ano de 1965, equipado com um motor boxe à gasolina, entregando 36 cavalos de força, com torque máximo de 8,7 kg a força, a 2.800 rotações por minuto, velocidade máxima de 103 km por hora. Aceleração de 0 a 100 em 49 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 9 km por litro, e na estrada, 13 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com e visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.